Voltando um pouco para 2018, Ciro, e até para entender um pouco mais dessa presença do Bolsonaro na presidência da República, na sua visão, qual foi o erro da campanha em 2018? Num certo sentido, todos subestimaram o potencial de Bolsonaro? Sem nenhuma dúvida. Porém, alguns de nós apenas cometemos esse erro venial. No meu caso, eu jamais acreditei que o Bolsonaro tivesse qualquer chance a mais remota possível e eu mordi a língua porque eu conhecia de perto o Bolsonaro. Evidentemente que eu não sabia, como nenhum de nós tinha experiência anterior, que ele utilizaria dinheiro estrangeiro aos montes, com a orientação desse agente do Trump que desceu aqui para fazer esse universo de internet que também nós não conhecíamos bem no Brasil, em bases profissionais, em escala monstruosa, acreditando e sendo premiado com essa crença de que as estruturas judiciais e legais brasileiras eram impotentes, incapazes ou omissas, e são mesmo incapazes, incompetentes e omissas, o Bolsonaro, e a tal facada, colocou o elemento passional. Isso, então, quer dizer que venialmente todos nós subestimamos o Bolsonaro e é bom que tenhamos humildade para reconhecer isso. Porém, eu ganharia as eleições do Bolsonaro. Todas as pesquisas, você pode fazer um levantamento breve aí no Google, todas as pesquisas mostravam que o meu problema era superar a fração relativa do PT no primeiro turno, mas que no segundo turno eu ganhava bem dos dois. Por quê? Porque a força dominante nas eleições de 2018 era uma reação natural, uma repulsa generalizada da esmagadora maioria do povo brasileiro contra o Lula e o PT. Por quê? Porque o Lula e o PT destruíram a economia brasileira e o Lula e o PT levaram a corrupção ao centro do modelo de governança política deles e essa centralidade da corrupção e a sua generalização como prática absolutamente orgânica ao modelo de ontem e de hoje do Lula e do PT fizeram com que a Lava Jato tivesse a atenção que teve. A tragédia brasileira é que o Moro troca os pés pelas mãos, vira político, um ambicioso sem limite, hoje parece flagrante que também sinta as estrangeiras, as grandes agências de inteligência estrangeiras e partiu para destruir há um só tempo a política e os grandes protagonistas da economia brasileira, confundindo pessoa jurídica com pessoa física e atuando de forma suspeita, semeando nulidade e, portanto, a impunidade do Lula, que, sendo culpadíssimo, hoje tem coragem de dizer para o povo que foi absolvido. E, Ciro, falando um pouquinho mais de Bolsonaro, por que a classe, e até a gente falou do subestimar o Bolsonaro, por que a classe política foi incapaz até agora de derrubar o Bolsonaro, mesmo com todas as crises, evidências, crimes e tudo que a CPI tem revelado? Deixa eu te fazer uma ponderação rápida, você usa na proporção que o seu espaço permitir. Da redemocratização para cá, a tal classe política está fracassando de forma grave e orgânica. Repare uma coisa, Collor, o primeiro presidente eleito, é cassado. Na sequência, Fernando Henrique, que governa com a mesma modelagem econômica e a mesma modelagem de governança política, nunca mais ganha uma eleição nacional. O PSDB e o Fernando Henrique nunca mais ganharam uma eleição nacional. Na sequência, o Lula, que replica o mesmo modelo, vai parar na cadeia. Na sequência, a Dilma, que replica o mesmo modelo, é cassada. Na sequência, o Michel Temer, que agrava e replica o mesmo modelo, sai pela porta dos fundos completamente desmoralizado. E, na sequência, o Bolsonaro, que replica o mesmo modelo, tendo sido eleito com uma retórica absolutamente oposta, repetindo o mesmo modelo, está desmoralizado. Será possível que não dá para a gente ver que o nosso problema não é Francisco, Maria ou Manel? É o modelo econômico, por um lado, e o modelo de governança política. E o modelo de governança política no Brasil, essa é a tragédia que eu estou tentando advertir. É simplesmente um estamento político que se elege interagindo com a agenda do povo, mas opera o poder interagindo ou com a ladroeira, a fisiologia e a corrupção, ou com o lobismo do baronato das finanças do país. Essa é a grande questão. Você olha a agenda do Lira, o país caindo os pedaços no meio de uma pandemia trágica, a agenda do Lira foi pautar a autonomia do Banco Central, que ninguém do povo estava falando. Agora, até fazendo um contraponto, aproveitando isso que o senhor colocou, o Bolsonaro, no começo da sugestão, disse que ia tentar combater isso. Falou muito que ia combater o Tom Aladacá. Não conseguiu. Isso é por incompetência dele ou porque o sistema brasileiro, como o senhor fala, do sistema de governança, impossibilita? Na hora que entra no sistema, não é possível, Ciro? Olha, é perfeitamente possível. Nós precisamos acabar com esse cinismo que foi tragicamente imposto entre os bons brasileiros, entre as pessoas de bem no Brasil, há uma espécie de prostração moral, quase que como se fosse uma condição sinequada à governabilidade do país, dar centralidade à corrupção e à fisiologia. Não é. Isto é mentira. O Itamar Franco assumiu o país numa situação extremamente débil e criou as energias políticas para enfrentar o dragão da inflação de 30 anos. sendo que a inflação no Brasil, como a gente viu concretamente, não era uma doença da moeda, que nós não tínhamos capacidade técnica de esconjurar. Era uma grande negociata. Pelas indexações, pelas correções monetárias, pelas especulações que nós construímos, a inflação era a doença da moeda que circulava na classe média e no povo. Mas era uma forma de ganhar dinheiro que agora foi substituída por juros altos. menos no Bolsonaro do que no Fernando Henrique e no Lula. O Bolsonaro está pagando uma taxa de juros inferior à inflação pela primeira vez em 26 anos na história do Brasil. E esse é o centro da nossa questão. Então, a governança do país está, sim, colapsada por concessão dos nossos líderes. Não é porque é um elemento orgânico, essencial à governança do país. Claro que eu não estou querendo simplificar uma questão que não é simples. Mas eu também não posso ser acusado de ser um diletante que não sabe o que está falando. Eu próprio já fui deputado de situação, fui deputado líder de governo no Ceará Estadual, fui prefeito, manejei Câmara Municipal, fui governador, manejei Assembleia Legislativa, fui eu mesmo o deputado federal mais votado do país, fui ministro da Integração Nacional, fui ministro da Fazenda e manejei o Congresso em questões delicadas, o São Francisco, o plano real. Eu manejei o Congresso Brasileiro, por delegação do presidente Itamar Franco, no plano real. Nós fizemos coisas gravíssimas, importantíssimas, que remanescem até hoje, como a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. E isso foi interagindo com o Congresso Nacional. O Ciro, na sua visão, existe ainda, de fato, um risco de golpe no país, mesmo após toda a reação que o Bolsonaro colheu ali das manifestações do 7 de setembro? O senhor ainda está convicto que Bolsonaro vai tentar melar a eleição? Existe um brocardo latino que fala civis passem para bellum. Depois você olha aí no Google para fazer. Mas é basicamente, se você quer a paz, se prepare para a guerra. Eu não tenho a menor dúvida de que, no delírio do Bolsonaro, ele quer interromper o processo democrático para ter continuidade no poder. Sabe que, pelo processo eleitoral, ele não tem chance nenhuma. Ainda está examinando, ainda tem gente dando corda e tal, muito puxa-saco, mas é crescente a percepção nele de que, pelo processo eleitoral. Por isso, ele começa a deslegitimar o processo eleitoral, começa a desqualificar o aparato de justiça que persegue o Congresso, para desqualificar o processo e deslegitimar o itinerário, o caminho pelo qual ele será derrotado. Portanto, no delírio dele, e ele não está só. Esse Ramos, esse Braga Neto, esse, como é de assuntos institucionais, que é o mais boçal de todos, o general Heleno de tal, esses caras são todos picaretas de quinta categoria, perigosíssimos. E são todos eles que dão corda no Bolsonaro, como se tivessem veio de transmissão sobre as forças armadas, que não tem mais nenhum. Dos 16 comandos centrais, hoje entregues a generais, 14 são profissionais. E não querem nem ouvir falar no Exército e ser envolvido nesse tipo de trama. E isso é o que fracassou.